E se pela capital o visitante tem acesso a uma cultura rica e diversificada, é pelas cidades do interior que se tem a verdadeira dimensão sobre as histórias de luta do povo acreano. Saímos de Rio Branco logo cedo pela rodovia AC-010, pela Rota da Revolução, assim chamada por ligar a capital Rio Branco ao município histórico de Porto Acre, que chegou a pertencer à Bolívia no século XIX. Ponto de controle do látex no ciclo da borracha, Porto Acre também foi palco de combates durante a Revolução Acreana, que garantiu a posse do território acreano para o Brasil. Porto Acre, a nossa cidade, eu acho que é uma cidade histórica, pela história, tudo o que aconteceu aqui em Porto Acre, são coisas que eu acho que devem ser lembradas para o resto da vida. O nosso Porto Acre foi palco da Revolução Acreana, aqui foi o encerramento da grande batalha entre brasileiros e bolivianos, e Porto Acre tem uma história muito bonita, por ter sido também a capital do estado independente do Acre. A Sala Memória é um espaço que nós temos aqui, é um acervo de mais de mil peças, e é muito bem visitado, muitas vezes entra até de 50, até 100 pessoas de uma vez, gente daqui da nossa cidade, gente de outros estados, de outros municípios, de outros países, visito muito aqui a nossa Sala Memória, para procurar alguma coisa sobre a história da Revolução Acreana. Eu queria lançar um convite aqui a todas as pessoas que visitam o Acre, para quando chegar em Rio Branco, ou seja, qual seja o município do Acre, mas nunca deixar de visitar Porto Acre. Então vocês podem me procurar, que eu tenho o maior prazer de atender, seja que hora for, pode ser de dia, de noite, chovendo, no sol quente, eu tenho o maior prazer de receber qualquer um visitante que venha visitar a nossa Sala Memória, aqui de Porto Acre. De volta à estrada, seguimos em direção a Chapuri, pela Rota Caminhos de Chico Mendes, símbolo da luta ambientalista que defendia uma relação mais harmoniosa entre o homem e a floresta. Acre, distante, terra do amor, brilhante soma um mangueiro, cheio de flor. Eu sou feliz neste recanto do Brasil, pedaço da natureza que aprendi a amar. Mil passarinhos festejando cada dia Faz-me esquecer a tristeza e os problemas do lugar Lugar distante Terra esquecida E mesmo assim crescer lutando sem parar Só peço a Deus que na luta pela vida Esta gente tão sofrida Que irá sempre conservar A mata verde exuberante sempre assim Conservando a natureza Conservamos o... O projeto de trânsito de turismo surgiu a partir de uma identificação De que a região norte Ela não estava sendo vendida A Amazônia em si não estava sendo vendida No mercado nacional e até internacional Justamente o desconhecimento desse produto que existe aqui A base desse projeto estruturante de turismo É o desenvolvimento de produtos E a comercialização desses produtos E para isso nós estamos trabalhando Com a cadeia produtiva do turismo Que já vem sendo desenvolvido nos projetos locais Ou seja, com os empresários do ramo de hotelaria De agências de viagem e receptivo E também com toda a cadeia da gastronomia Restaurantes, bares e similares Todo esse esforço ele vai proporcionar A geração de negócios Entre os empresários aqui da região Vai poder também fortalecer a marca Amazônia No cenário nacional E também proporcionar aos empresários Novos negócios Prospectar novos negócios no mercado internacional Amazônia É esquecida Que mesmo assim cresce lutando sem parar Só peço a Deus Que na luta pela vida Esta gente tão sofrida Queira sempre conservar A mata verde eso Ante, sempre assim Conservando a natureza Conservamos o amor Amor Para conhecer de perto o sentimento de florestania, iniciado por Chico Mendes, fizemos um passeio ecológico entre as árvores centenárias do seringal Cachoeira. Aqui o nome da trilha se chama Estado de Centro, porque o seringueiro sai 5 horas da manhã, só chega tarde, porque ele fecha o corte, aí ele come a varofa na boca da estrada e volta para ir colher no lacre, só chega tarde. Aí a trilha que ficou com o nome de Estado de Centro, e aqui é uma trilha que tem umas árvores muito bonitas, uma seringueira, e a minissérie gravou, e o pessoal procura muito saber como é essas árvores, o que é que elas servem, o que é que elas não servem. Isso aqui é uma das seringueiras mais fortes, mais grossas da Estrada de Centro, que é o nome da trilha. Mas ela ficou para esse trabalho nosso, de atender turismo. Ela fica, as outras aí passam em tudo, está encerrelada, e essa ficou só para o trabalho, para atender as pessoas. Bom, a seringueira é o seguinte, ela é como o gato. Tem a boa de leite e tem a ruim. Só que tem seringueira que dá um litro, outra dá meio, outra dá menos de meio, e tem seringueira que dá mais de um litro. Uma borracha de fumada, que é a borracha em bola. Aí depois passou por uma placa bruta, aí depois passaram por um coalhadão, e nada, a borracha, a melhor borracha, foi a de bola. E hoje não, hoje o seringueiro corta e cola e só vende o lago, para a capa de camisinha, porque o seringueiro antigamente, para fazer um salário, era ralado. Agora tem seringueiro que faz dois salários. É uma planta medicinal, porque ela acorde, o seringueiro vai roçando, aí leva um golpe, aí o sangue fica... Aí você só rapa ela, vai para a branca, porque ela é branca mesmo. Aí você pega isso aqui, ela tem uma aguazinha, vê, pega aí. Ela tem uma aguazinha, pode botar o sangue e ensará. Essa ave aqui, ela é conhecida por rainha na floresta, porque ela é uma ave que ninguém utiliza ela. E ela tem de 30 metros a 35. E ela, embaixo das perninhas dela aqui, há 14 pessoas para fechar ela, porque ela tem muita resistência na perna. Ela tem de 150 anos para o homem. Um dia de fazer um chico rei, seringueiro que me vê. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri